O Museu CR7 foi inaugurado este domingo no número 10 da Rua Princesa Dona Amélia, no Funchal. Várias entidades oficiais da região e figuras conhecidas do mundo do futebol marcaram presença ao lado de Cristiano Ronaldo numa cerimónia que teve lugar pelas 16 horas e que contou com segurança apertada para conter não só os jornalistas, mas também a multidão de fãs que a guardava ansiosa pelo melhor do mundo. À chegada ao local, o jogador madeirense não escondeu a emoção por ver agora compilados neste espaço objetos que contam a sua história. Fazer um museu na minha terra natal, onde nasci, fiz praticamente a minha infância quase toda e quis também dar uma oportunidade a todos os madeirenses por fazer um museu cá na Madeira, onde eu cresci, onde tenho praticamente a minha família toda e é algo também, principalmente para os meus fãs, para eles verem um pouco mais de perto aquilo que eu conquistei ao longo da minha carreira, os troféus que eu conquistei ao longo dos meus 11 anos de profissional. Espero ganhar mais para o futuro, obviamente. Pepe, colega de equipa de Ronaldo no Real Madrid, também compareceu à cerimónia de inauguração. O jogador, que atuou no Marítimo, reconhece o mérito desta iniciativa. É um dia importante para o Cristiano poder abrir o seu museu aqui no Funchal, na terra que é dele. As pessoas querem muito ele. É um dia importante também para a família. E para aqui que vem a segunda bola de ouro de final, acreditem nessa vitória? Eu acho que sim, eu acho que sim. Era importante também para ele. Eu acho que não tenho dúvida nenhuma que ele merece isso. Eu penso que o museu tem símbolos de momentos fundamentais da carreira do Cristiano Ronaldo e que também tem a ver com a história do desporto português e com a história do futebol internacional. E penso que está disposto com muita felicidade. Não é daqueles museus em que a gente vê as coisas até arrancadas em cima umas das outras. Não, está muito agradável à vista. E espero que um dia seja preciso ainda um museu maior em função daquilo que eu espero que o Ronaldo venha a ganhar. Um dia dele, onde estão pessoas naturalmente que foram importantes na sua carreira, na sua vida pessoal, é um local e um museu que está bonito, que é agradável visitar, que tem naturalmente e que está aqui no fundo o reflexo daquilo que tem sido o seu rendimento, a sua qualidade. Naturalmente também, aqui também o trabalho de quem esteve com ele, as equipas onde jogou porque lhe permitiu conquistar títulos em termos coletivos para depois poder conquistar também prémios em termos individuais. E no fundo, imagino eu que é um dia para ele de grande felicidade, um dia muito feliz. A questão da bola de ouro, já o disse anteriormente, eu acho que é, pelo menos para mim, muito claro quem é o melhor jogador do mundo e o melhor jogador do mundo é Cristiano Ronaldo. Agora, isso agora já não depende de tudo aquilo que se possa dizer. O que ele tinha que fazer, o que ele tinha que fazer, já fez. Para mim, o que me parece é que já foi injusto noutros momentos. Mais injusto seria neste ano dele não a ganhar. É certo que Cristiano Ronaldo não precisava de um museu para inscrever o seu nome na história, mas não há dúvida de que, a partir de hoje, a estrela internacional do futebol deixa na terra que ouviu nascer um património de valor inestimável. Motivo de orgulho para todo português que se preze, mas também para qualquer estrangeiro que saiba valorizar o futebol enquanto elemento identitário de uma cultura, o Museu CR7 será seguramente um ponto de paragem obrigatório para os milhares de turistas que, ao longo de todo o ano, visitam a região autónoma da Madeira. Tchau, tchau.